Olá, galerinha! Tudo bem? As férias estão chegando? A gente, papai e mamãe? Achou um jeito da gente se divertir? O que nós vamos fazer hoje, mamãe? Hoje nós vamos fazer dois tipos de quebra-cabeça que você pode fazer em casa. Pra você brincar com seus filhos. É isso aí. Quer ver? Vem com a gente! Então, galerinha, vamos ao primeiro quebra-cabeça, que é feito com palitos de sorvete. Imprima a imagem que desejar. O tamanho é 13 por 18 centímetros, galera. Recorte a imagem. Agora, cole o palito na imagem, lado inverso. O certo é colar com cola bastão, galera. Mas, como eu não tinha, usei essa mesma aí. Essa cola líquida. Já recorte com estilete para facilitar o seu serviço. Dica, galera. Coloque um pedaço de papelão por baixo para não riscar a mesa. Tire com cuidado para não rasgar a sua imagem. E agora, vamos fazer o meu pedaço. Agora, vamos fazer o nosso pedaço. E nós vamos fazer o nosso pedaço. Depois de pronto, é só montar... E se divertir, galera. Pode jogar? Sim! Aguarda com os outros. Volta! Volta a estragar com ele, que é o joguinho que faz do lado. Sim. Número 2, quebra-cabeça com EVA. Imprima a imagem desejada. Colem a imagem no EVA, galera. Recorte a imagem. A imagem. Passe cola na parte de trás e cole um rascunho de quebra-cabeça. Uma dica, galera. Não deu muito certo fazer os detalhes. Corte em quadradinhos mesmo. Agora, é só brincar, galera. E se divertir. Tchau. Legenda Adriana Zanotto